Bom dia, são 7 menos 1 quarto e foi esta a prenda que a Estela me deixou hoje Não me perguntem como mas este ser que aqui está não vou se enfocar veio dentro da minha... vim só pela galera, tirando é verdade, eu não vou Bom dia Trazei-me muito, não sei o que é o chão para ir mais 10, depois já são 10 mas estou a ir agora à cidade, tive que ligar para os impostos daqui do sítio e agora vou fazer quase 4km até ao norte do centro da cidade para ir lá a um mercadinho não é mercadinho, é um mercadão não, é um sítio com muitos muitos restaurantes e muitas lojas de especialidade para comprar uma prenda ou outra e também porque há lá uma loja de tricô ao pé não já tricô, uma loja de fios e vou lá ver se encontro a tal agulha para fazer o casco até já pronto, já cheguei estou-se um bocadinho vermelha porque não estou assim muito em forma e está muito vento mas vou-vos mostrar mais ou menos os sítios de turco um bocadinho entretanto já vou lá dentro também mostrar-vos estou só a mostrar aqui as árvores de Natal à venda há sempre assim uns sítiozinhos espalhados de pessoas que nestes dias levam um espaço, penso eu ou pagam alguma coisa à cama, não sei para poderem vender árvores de Natal só este tipo este mercado está aqui sempre o ano inteiro e lá dentro tem montes de cafés e restaurantes muito bons mas restaurantes sempre assim fast food, mas fast food não deve ser mas depois cá fora tem turco de frutarias e a venda de bumbos e tem assim esta loja de plantas e árvores mas foi aqui que eu comprei o meu laranjeiro, que não é um laranjeiro é assim uma coisa diferente hoje não funciona mas cresce no Japão por isso também se está bem aqui com o frio mas esta loja em particular tem sempre plantas espetaculares e aí 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 com pequenas lembranças e nada assim, muito extravagante, umas coisas boas não é mesmo? E agora vou só mostrar a outra parte do mercado que tem assim mais coisas para cozinhar em casa. Pronto, esta parte está feita e agora sou a 50 metros daqui, há uma outra loja de fios, vou lá dentro de comprar as agulhas, como já disse 50 vezes, mas aquele é muito pequenino, não sei se vou querer gravar a outra loja um bocadinho mais espaçosa, não tenho tanta vergonha, mas vamos ver. As lojas aqui, falsa chuva, falsa sol, têm sempre fios na rua. Pronto, está feito, consegui gravar um bocadinho. A loja desta vez parece que está bastante maior, não porque esteja, não é isto, não está maior, mas penso que tiraram, reajustaram um bocadinho aquilo lá por dentro e não parece tão apertada, apesar de ter a mesma quantidade de fio que não sou eu, parece que tem um bocadinho mais de espaço. Estava lá há uns anos dentro de dentro, que é curioso porque não costuma estar. E a senhora fui super simpática também, por isso, cinco estrelas. Isto foram as agulhas que eu comprei. Comprei 100 cm, porque no final o child já sei que vai ter 1,60 m, por isso acho que convém. Estava para comprar 80 cm, mas depois comprei 100. Foi melhor assim. Agora o próximo passo é pegar outra vez na bicicleta e ir mais para o centro, centro, centro da cidade e à procura da prenda do meu cunhado. Pronto, mais uma coisa feita. No magazen não encontrei o prenda para o meu cunhado, vou ter que tratar disso em Portugal. Ou encontrar alguns na net. Estou numa rola-se para-me implementada, espero que me consigam ouvir como deve ser. Fui à minha loja de Copenhague preferida, só tenho coisas lindas de morrer. Mesmo, tudo lindo. Não há lá nada que eu diga, odeio isto. Super, super bem escolhido. É uma loja pequenina, só que é um casal, que são os dons e os seus dois trabalham lá. Pois é muito engraçado, porque levam sempre o cão com eles. Eu consegui gravar, por aí para gravar um bocadinho e deixaram-me. Eu adoro mesmo. É lá que eu vou comprar as minhas coisas dos... Eu tenho um notebook da Midori e um travel book e também é aí que eu compro. Eles têm um site, depois posso deixar o link, sabem? Porque eles têm mesmo coisas únicas e, a sério, super bem escolhido. E pronto, acabei de chegar a casa. Só me falta realmente. Acabei por ir, acho que fiquei sem espaço no telemóvel e já não vos mostrei mais desde que vos estava a falar daquela loja que eu gosto muito. Mas depois fui comprar o fio que faltava para o Shail e depois cheguei lá e fiquei na dúvida de que lote é que eu tinha comprado outra vez. Claro que devia ter visto antes de sair de casa, mas não vi. E depois pensei, ah não me interessa, comprei um qualquer, isto deve ser mais ou menos parecido. Mas eles tinham lá dois lotes diferentes e eu pus um de ver ao lado do outro. E realmente eles ainda não eram muito parecidos, nem nada que se pareça. Por isso comprei os dois e por acaso ainda não fui ver, mas pronto. Um deles é de certeza que eu lembrava-me dos números, não lembrava a qual é que eu queria. Mas pronto, estou em casa e agora estou cheia de fome até meio dia e vou almoçar. E depois a seguir vou a uma loja de produtos para animais. Comprar coisas para a estela. Comprar. Ela tem uma fonte de água. Ai, isso tem ela, não é? Vou-lhe comprar um... Faltam filtros para a água e os 6 brinquedos que falei no outro dia. E ainda não decidi é se quer ir de bicicleta ou se vou de transporte, porque ele é para ir a 6km para cada lado. E eu não sei se me apetece muito ir lá de bicicleta. Logo se vê. Mas é isso. Ainda não tributei nada. O meu plano inicial até era ir para a cidade mais cedo e esperar, porque as lojas sobrem mais 10. Mas depois que uma outra vez é que a história dos impostos acaba... Porque tinha demasiada coisa na cabeça que tinha a saber que queria fazer. E então não conseguia estar lá relaxada. Mas pronto. Vou tratar disto e depois, logo à tarde, já posso relaxar mais um bocadinho. Aí lembrei-me, agora, que nunca vos mostrei ainda, nem vou mostrar, os mercados de Natal daqui. Apesar de hoje ter passado por alguns, porque... Primeiro, não passei a pena. Passei bicicleta, por isso também não dava muito jeito de parar. Mas os mercados daqui de Natal não são bem mercados daqui. São mercados que reproduzem os mercados da Alemanha. Por isso eu acho que não faz sentido mostrar. Sempre a ver os mercados da Alemanha. Vão ver os mercados verdadeiros, os mercados a fingir daqui. O espírito é o mesmo, tipo salsichas e cerveja. Às vezes também têm aquele vinho que eles fazem com as preciarias. Mas o resto não são produtos dinamarqueses. São produtos alemães. E então eu acho que não faz muito sentido estar a mostrar isto. Como se fosse... Pá, é giro, mas não... Não é... Como é que se diz? Não é original daqui. E pronto. Há alguns mercados muito engraçados. Mas este ano criaram todos no primeiro fim de semana de Dezembro. E eu não sabia. Só me apercebi depois e depois acabei por não ter oportunidade de ir em nenhum. Mas pronto. Fica para o ano. Hoje tenho as minhas mais preferidas calçadas. Ou uma das minhas mais preferidas. É com o fio da Home Spawn House do ano passado. Do Christmas at Hogwarts. E... Adoro. É o meu modelo normal. Mas adoro esta cor. Mesmo... Adoro. Eu tenho com a canhada de Hermione. É isso. E uma estela. Pronto. Já estou em casa. Super cansada. Fui de bicicleta. Porque afinal não eram 6km. Eram 4 só. E eu achei. Não chegavam a 4. E eu achei que não fazia mal. Mas no total deve ter feito uns 17km. Pronto. Já vou estar de rastos. Estou a mesma vez. E o que é mais impressionante no meio disto tudo. É que o meu marido. 3 vezes por semana. Vai ao treino de Jiu Jitsu. E tem que fazer. Para além do treino. Que é entre uma hora e duas horas. No total faz 14km de bicicleta. Não sei porque ela aguenta. A sério. Mas queria só mostrar-vos algumas coisas. Acho que ainda estou um bocadinho vermelha da rua. Não sei se primeiro encontrei aqui os... Fui buscar os dois novelos. Não sei se vocês conseguem ver a diferença. Mas realmente tem uma diferença bem grande. Este parece-me mais para o preto. E este mais para o azul. Não sei explicar. Mas tem uma diferença zíper. E estas foram as agulhas que eu comprei. Acho que são japonesas. Sim. São do Japão. Amibari. São de bambu. Estava com medo que o cabo fosse um bocadinho grosso. Não é grosso. Ris demais. E pouco flexível. Mas elas tinham lá na loja uma amostra. Sim. Elas tinham lá agulhas para as pessoas experimentarem. Se quiserem. E não é assim tão... Não é nada chato. Eu não gosto muito daquelas agulhas do... Ah, uau. Não são... Nunca tinha esperado isto. São rotativas. Não são fixas. Que engraçado. Só espero que isto não se desmunte. Mas... Ah, e tem assim umas pontas pequeninas também. Essa parte não me tinha percebido. Eu gosto mais de... Agulhas de... Doce centímetros pelo menos. Ou quinze. Já não sei. Eu acho que isto deve ser só de dez. Mas pronto, não vai mal. É só para este. E cabem nas minhas mãos, acho eu. Tenho que experimentar. Mas... A ponta é... É suficientemente bicuda, para mim. Para o meu gosto. E... E o cabo também é suficientemente maleável por isso. Espero que ele não seja daqueles que... Como o Zed e que ficam assim meio dobrados. Não faz mal. É só para este projeto. Eu sobrevivo. Tenho certeza. Fazem assim uns barulhos. Mas pronto, é isto. Chamam-se... Cic-knit. Trazamento elástico. Engraçado. Outra coisa... Agora quando... A última vez que não era psicóloga. Fico para elas dos animais. Como disse há bocadinho. E... Fui lá a propósito porque queria filtros para a fonte da gata. E não haviam, claro. E comprei-lhe dois brinquedos. Ela tem muitos brinquedos. Mas não faz mal. Ela pás farta-se. Não... Ela não... Tem que se... Primeiro tem que ter os brinquedos em rotação. E depois há alguns que ela não goste também. Enfim. Eu vou sempre comprando. Não são muito caros. E pronto. Eu fico a sentir-me melhor. Comprei-lhe este. Que é assim um gatilho. De serradura. Que faz assim barulhos. E tem uns guizos na ponta. Bem a propósito da... Da estação. Eu estou completamente distraída. E estou... Pronto. Comprei-lhe um street spa. Que a... Que a decida lhe dar. Sempre que vem cá deixo-lhe assim... Umas coisinhas. E outro. Ela tudo que tem apenas gosta muito. Sei que isto não é bem assim uma pena. Mas pronto. Não falam. Eu acho que esta ela vai gostar. Oh. Já aqui está. Não. Ainda vou esperar. Este. Vou lhe dar. O outro dos guizos. Só depois de comprar é que fica a pensar que isto se calhar se arranca. E depois ela pode engolir. Então se calhar vou deixar ela brincar só enquanto nós estivermos em casa. E depois... Depois tiro isto. E pronto. Acho que hoje fico por aqui. Ainda é cedo também mais três. Mas já gravei muita coisa. E estou a pensar em editar já o podcast. O podcast. O vlogmas. Porque logo à noite sai um evento novo do Overwatch. O evento do Natal. E eu geralmente perco sempre bastante tempo para evitar o vlogmas. E então assim se ficar já feito. Depois posso jogar à vontade. E ontem fiz batota e gravei a receita ainda mesmo apesar de não vos ter mostrado. E assim mostro-vos hoje a tal receita dos peixes de frango com brócolos. E ficamos por aqui hoje. Ficamos porque esta aula também está aqui. Isso aqui é um rapico. Até amanhã.